Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou fazer aqui um vídeo explicando sobre os meus vídeos, talvez um meta vídeo Então assim, algumas pessoas já vieram me questionar Ah, o Guerra, quando você fala de um jogo, o que você está fazendo? Você está fazendo um review? Você está explicando regra? O que é que você está fazendo? Gameplay não é. Unboxing já tem alguns aqui nos 5 minutos de guerra. O que é que você está fazendo? Qual é o seu objetivo? Antes de falar qual é a ideia dos meus vídeos, eu queria explicar um pouquinho mais sobre a minha personalidade Como eu encaro as coisas Então, para começar, eu sou uma pessoa pouco crítica com as coisas Então, sabe aqueles filmes que saem que todo mundo detesta? Eu vou lá, assisto, me divirto e... legal Eu geralmente sou uma pessoa que não... não vê, assim, não consigo... talvez não é que não consigo, mas... É... não... prefiro prestar atenção nas coisas que são legais do que naquelas coisas que eu não gostei Então, às vezes, por exemplo, eu assisto um filme... vou lá, às vezes dou risada, me divertir... ok, para mim... ele satisfez ali o coisa Lógico que, às vezes, assistindo outros filmes, fica claro para mim que são muito superiores àquele que eu vi Mas, às vezes, eu vi ali... cumpri o objetivo, me diverti... passei... valeu a pena investir aquele tempo, então... ok, é muito difícil alguma coisa me desagradar Pega aí o pior... pior filme aí que você acha que saiu do super-herói... sei lá, do Star Wars e tal... dessas coisas que eu gosto Provavelmente eu vou ter gostado, tá? Talvez não tenha adorado, mas eu vou ter gostado Né? Curti ali, aquele momento que eu... é... investi ali para estar naquele filme Com o jogo acaba sendo mais ou menos isso também Tá? Eu... 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 pego um jogo... pode até ser que eu jogue ele e... nem sinta vontade de jogar outra vez Tá? Mas eu sei reconhecer o que... que aquele momento foi divertido, que aquele momento foi legal, quais foram os melhores pontos ali Tá? Então, assim, eu acabo não prestando tanta atenção ali nos defeitos, né? E acabo vendo mais as qualidades Por esse motivo, eu não me sinto à vontade de dizer que meus vídeos são reviews, tá? Do ponto de vista que eu vou pegar ali os pontos positivos e os pontos negativos do jogo, né? O que eu faço é o seguinte, eu pego um jogo, conheço ele, tá? E aí, a ideia desses vídeos rápidos, de 5 minutos, é justamente passar para você uma ideia do que que é aquele jogo Né? Às vezes você vai ver um gameplay, às vezes você vai ver um vídeo de regras, né? Ou até um review mais detalhado, ressaltando cada coisa Por que que aquilo é positivo, por que aquilo é negativo, no ponto de vista daquela pessoa É... e às vezes é um vídeo longo, tá? A ideia desses vídeos dos 5 minutos de guerra, principalmente quando é um vídeo falando sobre um jogo É dar, nesse período de 5 minutos, uma visão geral sobre o que é o jogo E aí, normalmente, eu vou falar de pontos que eu acho que são interessantes no jogo É... e vou falar, às vezes eu falo assim Ó, se você gosta de tal coisa, acho que vai curtir esse jogo Então, mesmo que pra mim não seja um jogo que eu tenha vontade de jogar outra vez e tal, como eu falei Aquele período que eu tô ali, eu sempre curto Né? Acho que não tem nenhum jogo que se alguém me chamasse que eu não iria jogar Talvez ali o Banco Imobiliário, o War Mas eu nem lembro, pra ser sincero, eu joguei isso quando eu criança, então nem lembro direito como é que era Sei que a lembrança não é tão boa Mas... é... é... Dificilmente eu ia dizer não Por mais... por quê? Porque eu sei curtir aquilo que é a vibe do jogo Né? Eu tenho ali minhas preferências e tal Muitas vezes, principalmente nos podcasts, onde a gente tem mais tempo pra elaborar, pra discutir Né? Tem os outros edus ali que muitas vezes tem um gosto, uma opinião diferente Eu prefiro, às vezes, quando eu tenho uma questão negativa e tal, expor ali no podcast Aqui nos vídeos a ideia é conhecer e justamente ressaltar o que o jogo tem de legal pra ver se você, que tá assistindo, se interessa por aquele tipo de jogo Por causa disso, muitas vezes, pra poder explicar pra você qual que é a pegada do jogo, eu acabo dando um geral nas regras Quando o jogo, ele é simples, às vezes acaba até cobrindo as regras inteiras Mas a ideia aqui, como eu falei, não é ser um review do ponto de vista de crítico e esmiuçar o jogo com tantos detalhes E sim, pra você que quer conhecer, se interessou o jogo ou quer conhecer uma maior quantidade de jogos Num tempo rápido, pra em 5 minutinhos você poder ir lá e conhecer o jogo Então é isso, galera, muita gente me questionou a questão do review e tal Mas esse jogo que você ganhou da editora, não? Tem alguns jogos que a gente recebe da editora pra fazer review Outros são do nosso acervo pessoal Outros a gente pega emprestado, tá? Pra poder falar pra vocês Mas a minha pegada é essa A ideia é fazer vocês conhecerem o jogo e não necessariamente fazer uma crítica detalhada sobre eles Eu como designer, acho que às vezes eu consigo enxergar ali Algumas mecânicas, algumas coisas que são mais diferentes, são mais interessantes E aí a ideia é pegar essas coisas que são bacanas e apresentar pra vocês Pra ver se vocês se interessam ou não Bom, já falei demais, é isso daí Manda nos comentários o que você acha dessa pegada Se você gosta desse estilo de vídeo O que você queria que eu desse mais ênfase, etc E é isso aí, galera Um abração Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau